Bom, acho que vai começar mais um dia, hoje é dia, que dia é hoje? Dia 3 de janeiro, opa! Como é que estão vocês? Tudo bem? Tranquilo aí? Como é que foi o ano novo? Comenta aqui embaixo, quero saber como é que foi o ano novo de vocês. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Cláudia Motos Mecânicas do Motivo, diretamente de São José dos Campos. Se você não é inscrito ainda, eu convido você a se inscrever e acompanhar o dia-a-dia de uma oficina mecânica, que começou do zero e está crescendo, está crescendo sim. Mas a gente vai conversar sobre crescimento, o que se vê e o que realmente é. Beleza, turma? Começando mais um dia aqui na oficina, olha aí aquela BMW, vocês já viram que a gente fez o motor desta BMW aqui, uma N46 2010 2.0 aspirada de 16 válvulas. E eu falei para vocês que teríamos sim mais um vídeo desta BMW. Mas por que teríamos mais um vídeo? Uma BMW que chegou aqui com o motor todo zoado, eu não tive coragem de sair para fazer um test drive com ela, como eu gosto de fazer com os motores quando eu chego aqui. Quase todos vão fazer isso, quando está queimando muito óleo, vazando, a gente anda para testar. Principalmente quando o carro é automático. Por que? Já explico para vocês aqui. Quando um carro é automático, a gente faz o test drive para saber como é que está o câmbio também, porque o câmbio é uma parte muito importante e normalmente é delicado. Se ele tiver já algum problema, antes de começar o serviço de motor, a gente informa o proprietário para ele então decidir o que ele quer fazer. Vai fazer o motor e continuar o câmbio ruim? Vai descer o motor e o câmbio fazer tudo junto? Vai trocar o câmbio? O que vai fazer? No caso desta BMW aqui, o câmbio tem defeito na segunda e terceira marcha. Ele tem defeito na terceira e quarta marcha. Desculpa gente. E após o motor ter sido montado, a gente foi andar, a gente identificou esse problema. Mas por que eu não identifiquei antes? O motor batia tanta biela, era um barulho tão forte, que o meu medo de quebrar alguma coisa e arrebentar um bloco durante o test drive, aí essa culpa seria minha. Eu não fiz o test drive e a gente descobriu isso depois. Agora nós vamos baixar esse câmbio aí. E ele não é um câmbio normal assim de BMW, não é um ZF5HP19, tá? Ele é um 6L45, é um projeto GM, tá? Esse câmbio saiu na X1, saiu também nas ômegas australianas, aí por incrível que pareça, turma. Eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo aí e descobri bastante coisa sobre esses câmbios aí. Eu não sou um especialista em câmbio automático, mas vou me tornar. Vou começar a estudar bastante câmbio automático para atender nossos amigos germanes, né? E respondendo algumas perguntas aí do canal. Eu não atendo só BMW, tá? Se você tem uma Mercedes, tem uma Audi, pode trazer aqui também que a gente atende tranquilamente, tá? Beleza? Não é especializada BMW não. E eu não sou especializado, tá? Eu faço motores. Motores, existem regras, existem normas. Seguiu as regras, normas, medidas, especificações, tóricas, o motor funciona, tá? A única diferença é que eu não tenho medo de desmontar o motor mais complexo, beleza? Também não tenho medo de pegar um motor que nem esse aqui, que estava no porta-mala. O pessoal quer saber o que aconteceu com essa BMW? Por que não foi entregue? Cadê o vídeo da entrega? Cadê o vídeo da entrega? Ô, Macon, cadê o vídeo da entrega? Você não vai entregar essa BMW para o cara? É, o cara, o dono deve estar querendo a BMW. Ele não curtiu o ano novo, né? Por quê? Por que ele não curtiu o ano novo com a BMW? Porque ela faltou algumas perfumarias, como eu falei para vocês. No final de ano todo mundo para, ninguém trabalha e a gente tem que esperar para poder terminar, tá? Então, galera, o que que faltou nesse carro aqui agora? Agora só falta chegar, se não me engano, às lâmpadas do farol, né? Até conversando aqui com o meu cliente, ó, deixa eu ver aqui, ó. Ele é uma fortuna essa lâmpada, a lâmpada da NASA. Mandei um vídeo para ele mostrando qual lâmpada que falta, porque a lâmpada do lado direito está faltando, beleza? Vamos começar a gravar a retirada do câmbio da BMW aqui, mas, como vocês sabem, eu sempre tive um problema de iluminação, perfeito? E, para resolver esse problema de iluminação, eu fiz mais um investimento no canal, beleza? Comprei um kit de lanternas à bateria que simplesmente fiquei chocado, chocado, de tão bom que é. Vou mostrar aqui para vocês, depois a gente vai botando elas ali em funcionamento. Eu já estou usando elas faz alguns dias, mas eu queria compartilhar isso aí com vocês aqui, ó. Olha aqui. A lanterna de cabeça, eu tinha uma outra na outra oficina, que era uma Xing Ling, agora comprei essa aqui da Sato, ó. Que é a 90716, essa lanterna de inspeção aqui, tá? Ó, você acende aqui, acende aqui e apaga aqui, ó. Essa aqui é a ST90720, essa outra lanterna aqui parece uma outra de outra marca que eu tinha aqui na oficina. Ó, show, né? Essa aqui é a ST90723 e deixei sem bateria. Eu vou carregar ela para vocês verem aí, tá? Esse canhão de luz aqui, ó, muito bom. ST90765L, tá? Tem um canhão de luz e ainda é um powerbank aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. É um powerbank. Você pode carregar seu celular aí se estiver em alguma condição. Eu gosto dele por causa disso aqui, ó. Ó. Tem dois níveis. E ainda é imã. Olha que show. Esse outro bastão aqui, ó. Tá? Ele é o ST90717, tá? Você acende ele aqui, ó. Acende aqui em cima. E acende ele aqui. Ó, e ele tem dois níveis também. E se você não quiser, pode fechar ele. E essa aqui eu peguei com o meu xodózinho, tá? Eu tenho uma caixa até diferenciada dessa lanterna. Aqui é uma lanterna 3 e 1, a ST90736. Onde acontece o quê? Olha só. Esse é o corpo da lanterna, tá? Aí você vai ter a lanterna em si. E ela tem um diferencial aqui, galera. Ela tem ajuste de foco da lanterna, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela fecha e abre. Aí você vem aqui. Ó. Ó. Fechou aqui. Olha só que top. Tá? E depois você vai ter este bastão aqui também, ó. Que você troca, bota ela aqui. Ou então você quer algo mais direcional, tá? Eu achei muito legal isso. Que é este bastão aqui, ó. Você pode modelar como o qual quiser. E tem o mesmo ajuste de foco de iluminação, ó. E recarregável e também com o ina. Beleza, turma? Então, problemas de iluminação resolvidos aqui na oficina. Vamos começar a tirar o câmbio aqui da BMW. Vamos começar agora. Vamos baixar ela. Soltar lá em cima o câmbio por cima. Depois vem aqui embaixo e a gente começa a remover o câmbio. E eu vou fazer aquele time-lapse gostoso aí que vocês gostam. Bom, agora que eu já soltei os parafusos da BMW lá em cima. Ela já tá meia altura aqui, ó. Agora eu vou começar a trabalhar aqui embaixo, né? Tá? Então, a chavezinha é 10. Pouco espaço. E bem escuro, ó. Vocês estão vendo aí, tá? Você tem que enfiar a mão aqui. Deixa eu ligar a lanterna aqui, ó. Aqui, ó. Mais forte. Pronto, ó. Viu? A lanterna fica na minha cabeça. E eu consigo iluminar onde eu estou trabalhando aqui, ó. Ficou muito bom isso aí. Então, agora é o seguinte. É enfiar a mão aqui. Dentro. Ó lá, ó. Bem, ó. E tirar um parafuso do motor de partida que fica bem nessa posição aqui, ó. Vocês estão vendo? Claro que não. É pelo tato, gente. Então, tem que conhecer bastante o carro pra poder dar certo isso aí. Beleza? É isso aí. Mas vocês podem ver, ó. Tudo iluminado. Tudo iluminado. Deixa eu tirar esse parafusinho aqui. Eu preciso das duas mãos. Uma pra me equilibrar e outra pra gerar ele. Agora sim, galera. Já desmontei bastante coisa aqui no câmbio da BMW, tá? Aqui nós temos algumas peças dela, aqui, ó. E é um carro que já foi baixo. Então, amassou bastante. Fiquei desentortar aqui pra tirar a lata de cima dos parafusos, tá? Tudo certo? E agora sim, ó. Ó. A iluminação da nossa lanterna, ó. Ela gruda em praticamente quase tudo que for de metal, né? Então, a gente pode botar o ângulo. Ficou bem bacana. A gente vai fazer o seguinte. Agora, vai tirar aqui a parte de cardã, né? Soltar esses três parafusos. Afasta o cardã um pouco. Aí, depois, ó. Deixa eu pegar a lanterna aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Depois, aqui, ó. A gente vai tirar esse protetor inferior aqui, ó. Do volante, tá vendo? E a gente vai soltar o conversor de torque ali, tudo certo? Eu já soltei o plug do corpo de válvula aqui. Já soltei todo o câmbio lá, a parte de cima. Tá tudo solto. Então, tá praticamente no ponto de remover. Eu só vou tirar agora isso aqui, ó. Tá vendo? Que é o retorno do radiador de óleo do câmbio. Depois, soltar aqui essa mangueira do trambulador aqui. E tudo certo. Como eu falei pra vocês, ó. É um câmbio GM. Um 6L45. E GM não é uma sigla, tá? É GM mesmo, tá? Esse câmbio aí saiu até na ômega australiana. Então, é isso aí, turma. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colar essa lanterna aqui. E eu vou começar a desmontar essa parte aqui. Depois, eu vou tirar isso aqui. Aí sim, eu vou tirar cardan. E a gente vai botar o suporte de câmbio. E vai baixar aí. E vocês vão acompanhar essa parte. E aí E aí Galera, vocês viram aí a retirada do câmbio, né? Aceleradinha assim, parece tão fácil. Mas a gente vai desmontando. E cada desmontado é uma surpresa, né? Olha aqui. Tá vendo esses suportes aqui, ó? Isso aqui são os coxins traseiros do câmbio. Totalmente estourado. Rasgado ali, ó. Tudo ferrado. Isso aqui deve estar dando uns trancos quando ele tá andando. Beleza? Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desmontar esse câmbio. Vamos ver o que aconteceu com ele, né? E depende quanto ficar o reparo, a gente manda vir outro câmbio. É isso aí. Show de bola, né? Vamos ver como ele ficou aqui embaixo. Ó, iluminado pela nossa lanterna ali, ó. Ó, 9736. Pra quem quiser ainda, quem se interessar. Tá, turma? É... Teve um rapaz que perguntou se eu fazia propaganda ou se eu tava fazendo serviço. Galera, se é bom o produto, eu vou sempre indicar pros meus amigos, tá bom? E vocês são meus amigos. Olha aí. Motor da Bimmer aqui, ó. Tudo seco, bacana. A nossa Flex Plate aí no lugar, tudo legal, tá? As fiações, né? Fiações de sonda, tudo aqui. Esse aqui é o cabo da seletora de marchas. E aqui fica o cardã. Beleza, turma? É isso aí. Nada demais, tudo certo? Ó, pra quem não conhece, esse aqui é o dreno do ar-condicionado, ó. Olha aí que top. Bom? Agora é mão na chave, quer dizer, câmbio na bancada e mão na chave que a gente vai abrir esse aqui todinho. Galera, caiu a noite aqui na oficina. E desculpem aí, né? Ó, já tá escuro. Eu tive alguns outros compromissos. Tive que me ausentar aqui bastante. Isso aqui ficou pra depois. Mas, já está aqui em cima da bancada. Tirei o cárter do câmbio. Tá meio escuro? Tá, beleza. Deixa eu acender meu canhão de luz aqui. Cadê o botão? Aqui, ó. Pronto. Agora a gente pode ver aí com nitidez, né? Essa câmera aqui, ó, não tem visor, então eu não sei o que eu estou filmando. Mas espero que isso dê pra ver. A gente vê aqui, ó. Tem bastante massa, tá? Ó, bastante massa aqui, ó. A gente vai ver ali, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui não é composite. Isso aqui é metal. Beleza, turma? Isso aqui não é composite. É metal. Tá? A gente vê essa massa metálica aqui também, ó. Tá? Composite a gente vê aqui, ó. Aqui sim. Aqui nós temos composite no imã. Tá? Mas ali em cima a gente tem uma massa metálica. Isso indica que algum metal dentro do câmbio atritou por algum momento. Eu vou tirar agora esse corpo de válvula. Já desloquei aqui. Aqui vai um filtro de óleo, tá? Eu não mostrei na hora que eu tirei o cárter, porque eu não estava com a câmera ligada. Devia ter deixado ligado. Mas o filtro de óleo aqui, que é só embutido, estava caído. Ele estava no galão. Eu deixei ele pingando pelo excesso de óleo. Agora eu vou tirar o corpo de válvula. Depois, tirando o corpo de válvula, eu já vou tirar a capa seca. Que é a capa seca em si, tá? É uma bomba de óleo. Deixa eu pegar o canhão de luz aqui. A capa seca em si, ela é a bomba de óleo já. Ela é presa por esses parafusos que estão aí dentro. A gente vai tirar. E vocês podem ver aí no detalhe. É um câmbio Projeto General Motors, tá? É um câmbio GM. Como eu disse, é o mesmo câmbio que saiu lá nas ômegas australianas. Beleza, turma? Agora, deixa eu tirar o corpo e a gente já volta aí com mais novidades. É isso aí, galera. Nosso canhão de luz aqui. Deixa eu pegar o código dele aí para vocês. É o SATA90765. Dando aquela iluminada aqui para nós. Ele é magnético no braço elevador. Estamos com o câmbio automático aqui já desmontado, tá? Eu estou analisando ele. Até agora eu não achei nenhum defeito. Essa é a primeira caixa satélite aqui. Que ela vai aqui na bomba de óleo, tá? Nessa aqui eu não achei defeito. Mas não é essa aqui que faria o barulho, né? O barulho que eu quero ver é nessa caixa satélite que vai aqui no fundo aqui, ó. Que faz essa função, tá? Eu não estou conseguindo gerar ela manualmente aqui para ver todas as engrenagens de folga dela. Às vezes quebra no corpo. Porque me falta esse alicate grande que vai aqui dentro que destrava esse conjunto aqui. Amanhã eu vou buscar esse alicate. Amanhã não. É amanhã, é sábado. Vou buscar esse alicate e a gente vai terminar a desmontar. Essa aqui é a bomba de óleo, tá? Ela vai incorporada aqui a capa seca do câmbio. Aqui nós temos um conjunto de discos de composite. Tambores. Um segundo conjunto aqui de discos também, tá? Aqui parece tudo mais ou menos, mas eu vou desmontar isso aqui para analisar. Aí depois a gente diz aí como é que tá. Corpo de válvula tá ali, tá bacana. O que me diz é que o nosso problema de barulho no câmbio está aqui, ó. Nessa parte, tá? Beleza, mas você vai ficar para um próximo take aí, tá? Lembrando que esse câmbio aqui, ele está a modo de estudo, tá bom? E é um câmbio que, muito provavelmente a gente nem vai usar esse aqui, porque o cliente já comprou outro câmbio, tá? Ele, outro câmbio já está vindo para a BMW. E esse câmbio vai ficar na oficina para eu estudá-lo, tá? E estudando, depois eu reparo esse câmbio e estará disponível aí no mercado, talvez, tá bom? Bem provável que eu faça alguns cortes nele e deixe ele bacana. E usa... É, dá para fazer uma pia de banheiro bacana aqui também. Vamos ver o que acontece com esse câmbio aqui, tá? Vamos ver qual vai ser o valor para... Como é que eu vou dizer assim? Consertá-lo, tá? Se ficar viável a gente conserta, se ficar inviável a gente não conserta e usa ele apenas como apelo didático. Salve, galera! Voltamos com o vídeo. E olha o que chegou aqui para a nossa BMW do Flávio aqui, né? Chegou o novo câmbio dela. Está aqui, é um 6045 também, tá? Conversor de torque, tudo, todos os parafusinhos, tá? Ela vem sem óleo, a gente vai botar aqui. É, o óleo aplicado no 6045 é um Dexron 6, tá? Venho nessa embalagem de papelão que agora a gente vai descartar, tá? E começar a montar o câmbio na nova BMW. Na nova BMW, né? O novo câmbio na BMW. Aqui é o câmbio antigo, tá? A gente fez aqui toda uma avaliação, o câmbio tem um monte de problemas. Tem que trocar descomposite, tem que fazer reparo de corpo de válvula, tem que trocar planetária. É... Tem que trocar todo o kit de junta, todos assim, ó. Então, o que vai de peça aqui é muito caro e é muito demorado de fazer. Então, a gente optou por trocar. Vocês podem ver aqui, ó. Olha as marcas aí no filtro, ó. Tá vendo? Filtro solto dentro do cárter, ela desambando, puxando o ar. E além de estar saturado, cheio de limar de ferro, cheio de pedaço de coisa. Então, é um câmbio que já era. Beleza? É... Câmbio aqui descartado, tá? Bomba de óleo ali, corpo de válvula. Aqui tá os tambores, os conjuntos. Aqui em cima tá o antigo conversor de torque e mais o resto da carcaça, tá? O cárter tá ali também. Então, agora é montar esse câmbio na BM e depois subir óleo novo pra esse câmbio. Subindo óleo novo, de boa, tudo beleza. E o carro já volta a funcionar. Show? Então, vocês viram eu tirando o câmbio. Então, o processo de montar é o contrário de tirar. Então, vocês só imaginem aquele vídeo ao contrário. Eu vou montar nesse carro aqui, depois eu boto o óleo e a gente vai dar uma volta aí pra ver como é que ficou. Olha aí, galera. O circo todo armado, meu novo carrinho de ferramentas aí, né? Vou pegar essa minha lanterninha aqui. Ó, coisa linda essa lanterninha, cara. Adoro ela. Olha aqui, ó. Já botei o conversor de torque no lugar, tá? Aqui, já temos a flex plate ali, ó. Tudo no lugar. Bacana. Olha o motorzão lá. E todo o cabeamento aí. Agora a gente vai encaixar esse câmbio aí no lugar pra fazer todas as conexões. Mas, eu não vou poder ficar segurando essa lanterna a mão o tempo todo, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Ó, coisa linda. Olha essa lanterna aqui. Muito bom. Já tenho meu canhão de luz aqui, ó. Olha só. Ele... Imã. Vou ligar ele aqui. Olha lá. Bem iluminado. Ficou bacana a iluminação aqui. A gente já consegue enxergar melhor, né? Mas eu quero uma lanterna mais direcional aqui. A minha lanterna de cabeça. Pronto. Vou pegar aqui, pera um pouquinho. Olha só. Agora eu faço isso aqui, ó. Pronto. Acendi no segundo nível. Agora sim, turma. Olha aqui. Onde eu chego, eu tenho luz. Pra onde eu olho, eu tenho luz. Beleza? Então agora é só começar a montar esse câmbio aqui. Ó, eu já botei o bolachão aqui do cardan. Já botei o suporte traseiro. Tanto que as borrachinhas estão arrebentadas. Eu vou ver se eu encontro e depois a gente já substitui, né? Mas eu já quero subir o câmbio. Pra... Já finalizar essa montagem, ó. Aqui, entrada e saída do óleo, ó. Que são essas mangueiras aqui. Com os anezinhos. Que vai lá pra frente no radiador e trocador de calor. Beleza, turma? Ó, deixa eu... Estou bem iluminado aqui. Agora eu vou montar isso aqui. A nega brincando no computador. Show. Vamos lá então, galera. Aqui, eu já estou parafusando ali, ó. O conversor de torque a flex plate. Tá? Estou com todos os fios pendurados ainda. Aqui atrás já estou com o coxim de trás aqui parafusado. Cardan já parafusado. Falta agora colocar aqui a parte de defletor de calor, né? Pra proteger o cardan em cima, os rolamentos ali, ó. Do escapamento que passa perto. Então com o defletor protege bastante. Câmbio no lugar. Já estou com o chicote ligado, tudo. Aqui o cabo de seletora já está no lugar. Vocês podem ver ali que o código é o mesmo, ó. É o 6L45, tá? Agora vamos ligar as conexões de óleo. Os acabamentos, os fios. Botar o óleo, tá? Que aqui vai um Dexron 6. Segundo o catálogo ali, especificações técnicas. E quero deixar aqui pra vocês escrito que quem me ajudou bastante aqui na... De cifrar qual o óleo correto nesse 6L45 foi o meu amigo Fabrício, o canal Olho no Óleo. Eu vou deixar um card aqui no canal dele. Vocês vão lá. Dá um... Muito obrigado, Fabrício. Fabrício me ajudou bastante aí. E nas literaturas técnicas que eu tenho não tinha a especificação de óleo desse câmbio. E como eu não quero errar, perguntei pra quem entende bastante. Então, Fabrício, muito obrigado. Tamo junto, irmão. Fabrício é um especialista em óleo lubrificante, tá bom? É isso aí. Logo logo ele vai abrir a franquia dele lá, né? Olho no Óleo. Então, turma. Agora, a gente vai terminar de montar os acabamentos aqui. Aí, vai estar chegando o óleo do motor. A gente vai colocar o óleo novo nesse câmbio e fazer funcionar e finalmente liberar esse carro aqui. Beleza? Tô bem cansado com esses carros que agarram, tá? Mas, como é que eu vou dizer assim? Se vocês querem saber sempre de valores, quanto custa isso, quanto custa aquilo, comenta aqui embaixo. Vocês querem ver um vídeo, quanto custa manter uma N46? Vocês querem ver um vídeo, quanto custa manter uma N20? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo assim, claro, eu quero e eu vou preparar esse conteúdo aí pra vocês. E mais uma coisa, vocês querem saber quais são os problemas crônicos das BMWs? Se quiser saber, eu preparo um vídeo bacana com problemas crônicos, quanto custa e qual é a longevidade dessa mecânica germânica. Então, comenta aí. Bom, galera, tô aqui dentro da BMW do Flávio. A gente já andou com ela, tá? Já andou bastante. Botei, fiz a... Completei o óleo do câmbio pra gente poder rodar e testar. Agora eu comprei mais 9 litros de óleo da Valvoline, o Dexon 6. E pra fazer a troca completa desse câmbio tem que ser com máquina. E como eu não tenho máquina, eu tenho um amigo que tem. Então, estou indo lá no canal, no oficino do Daniel McFire pra fazer essa troca completa do óleo do câmbio. Se você não conhece o canal McFire, clica aqui em cima e eu vou direcionar você lá pra conhecer o canal dele. O cara é gente boa demais, é um cara que entende muito de Honda. Se você tem um Honda, leve lá. Bom, o carro funcionando, nenhuma luz acesa no painel. Vamos embora. Como é que é isso aqui? Pronto. Deixa a motinha vir. A gente não precisa ser cuzão. Deixa a motinha vir. A gente não precisa judiar do pessoal. O cara está de moto, cara. Que tristeza, cara. O pessoal aí que anda de moto são guerreiros. As águas aqui, essas chuvas, os últimos dias aqui em São José têm sido terríveis. Como vocês podem ver, o carro está andando muito bem. Até vou ligar esse ar aqui e eu estou com calor aqui dentro. Ah, varzinho incondicionado. Funcionando muito bem. Deixa eu botar esse cinto de segurança aqui. Deixa eu parar um carro aqui. Pera aí. Não está vindo ninguém atrás? Não. Deixa eu botar esse cinto de segurança aqui, ó. Para apagar aquela luz no painel ali. Pronto. Bora. Tem que dar um exemplo também. Né, turma? Bora lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto